Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, galera Dessa vez a gente tá no Minecraft Windows 10 Edition ou a Pocket Edition também, certo? Minecraft de celular E a gente vai jogar os joguinhos da lojinha, galera Vamos jogar os mapas, os custom maps da lojinha Essa série que eu já tinha feito aqui no canal Eu dei uma paradinha, certo? Durante algum tempo, mas eu vou voltar com ela Beleza? Então vocês querem ver o que tem na lojinha do Minecraft antes de comprar, antes de gastar o seu rico dinheirinho? Deixa aquele gostei, galera, se inscreve no canal, beleza? E bora jogar ou bora comprar Bora lá, então galera, vocês tão vendo que eu tô com uma skin aqui modificada Ele não carregou a minha skin, certo? Acho que na próxima vez que a gente entrar e sair aqui, porque eu não fechei o jogo ainda, ele vai carregar, eu acho, da próxima vez Vamos lá, galera, entrar no Marketplace aqui, ó A gente tem vários mapas legais, certo? Já dei uma olhadinha já, já adicionei um pouco de moeda já Eu vou mostrar pra vocês o que a gente já fez, ó A gente já fez esse aqui, dos monstros da profundeza Já fez também esse dinossauro island E o último que a gente fez foi a farm, a fazenda É... É... Plantação avançada, na verdade, né? Vamos lá, sem brincadeira A gente vai jogar esse mapa novo aqui do Nox Crew, galera Nox Crew que fez esse mapa aqui, ó E a gente vai comprar e vai jogar esse aqui Bora lá Aí, galera, vamos lá, vamos começar Certo? Aí, galera, começamos Pressione T Nox Crew Valeu, Nox Aqui é o início, né? Sempre tem esse iniciozinho Certo? Pra iniciar a aventura Aqui tá o mapa dele Você vê que ele faz tudo no Minecraft, cara Não tem mod isso aqui, viu? Isso aqui não é mod, galera Vamos começar a aventura, galera Então, bora jogar Olá, olá Opa, é nóis Como vocês podem ver, infelizmente não tá em português Certo? Mas a gente pode ver o texto aqui Que ele fala do GDL É, basicamente, galera É seguir o objetivo Não é muito difícil, tá? Qualquer criança consegue jogar A tradução é dispensável Seria bom se tivesse? Seria Mas é dispensável Olha que ambientação incrível, cara Nem parece Minecraft isso aqui, né, velho Frutas vermelhas doces Isso aqui é pra comer? Vamos lá Vamos tentar Seguir com os cachorrinhos aqui Beleza, vamos lá, galera Olha aqui nossos cachorrinhos Certo? Vamos pegar aqui Deixa eu colocar o menu aqui Calma aí Vira pra lá Vira pra lá Vamos seguir aqui com eles Vamos ver Onde é que nós temos que ir? Pra aquela caverna ali? Será? Você quer pra lá? Deixa eu ver Deixa eu ver o texto aqui, ó Ride a dog Sledge Pra GDL Expedição Pode Por dentro do vale Vamos lá Eita, pega Eita, pega Deixa eu tirar essa câmera Isso Pra ficar assim mais fácil de ver, né Olha ali, olha GDL, galera Caraca, que mapa louco Ó GDL não É IDC Ué Subir aqui nesse gelo aqui Todo bem Esquemado Não tem lugar pra deixar os cachorros Eles vão morrer de frio, cara Opa Eita, pega O negócio abriu sozinho, cara Que tipo de magia é essa daí? O que tem aqui? Oi de casa Open the door Vou trazer os cachorrinhos pra cá Parece que pode deixar eles aqui Pronto Pelo menos aqui vocês estão quentinhos Tá bom? Open the door Oh, e aí Como é que você tá? Ah, as skins Que legal, galera Olha Que legal Muito legal as skins, cara É, eu tô vendo O melhor É Em criar Olha, drop zone Opa Achei um áudio secreto Achei um áudio secreto, galera Olha aí Enquanto ele tá falando lá Eu tô mexendo nas coisas, cara Abrei Opa Outro baúzinho Opa A xícara de café Que delícia Tá, beleza Ele falou, falou, falou Falou um montão Certo A princípio ele tá explicando aqui Sobre Fala demais Eu lembro que ele falava bastante também No outro mod No outro mod não No outro custom app Nossa Olha que da hora, cara Aí colocou o repetidor aqui E o timer Como se fosse botões Olha que fera Procurar a wrench Certo? Pra ajudar a gente Tá, quando a gente achar Ele vai passar novas coordenadas Pra gente Tem que achar o wrench, cara Deve tá ali embaixo Vamos lá Eu tô com a minha xícara de café aqui Com café eu vou até o fim do mundo Olha lá Tem alguma coisa ali já, hein Tem alguma coisa ali já Olha como é tudo bonitinho, galera Olha, olha Olha isso, velho Nossa Isso é Minecraft, cara Entendeu? Nem parece, cara Nem parece Ah, mas A wrench tá na minha mão já, velho A wrench tá na minha mão já Eita pica Caraca, eu dei uma lapadona ali Opa Hello, hello Já achei já o wrench Procure o ID Facilite Vamos lá, galera Vamos procurar esse ID Frango cozido Lágrima de ghast Sino Caraca Os negócios são muito doidos aqui, mano Vamos procurar Vamos procurar esse ID aí, mano Mas não deve estar ali embaixo Não, certeza que não está ali embaixo Não, ali não Ele deu um rastreador pra nós Que é esse aqui, ó É o frango cozido É um rastreador Não sei por que tá frango cozido o nome Pra gente chegar perto Ele vai apitar É pra apitar pra nós Pra identificar onde é que tá o negócio Então vamos Vamos lá Eu deixei os cachorros do outro lado Deve ter trazido eles, né Ele vai nos guiar, galera Que nem foi no outro mapa lá O da profundeza É... Na... Da água Ele foi guiando a gente Certo E a gente foi achando as coisas, mano Será que é aquilo ali? Tem alguma coisa ali, mano Eu não sei Aqui tem monstro também, viu, galera Tem um montão de monstro aí Doido aí, mano Querendo matar a gente Ó, gelo Olha que legal Ele fez... Tem uns buracos no gelo Tá vendo? Que show, cara Ai, ai, ai Isso aqui é só uma montanha mesmo Deixa eu ver Parece que tem uma bandeira lá em cima Tá ligado? Vamos ver o que a gente acha aqui, ó Quando a gente chegar perto O negócio vai apitar O ruim que tá com... O ruim que tá tudo cheio de textura Então a gente tem que clicar em tudo Porque tudo pode ser um baú, cara Baú disfarçado, tá ligado? Ó, chegamos aqui numa vilarejo, cara Será que é aqui nosso objetivo? Vamos ver aqui, ó Cidade abandonada, cara Cadê todo mundo? Na boa, na boa, na boa Na boa, na boa, na boa Na boa, na boa Na boa, na boa Na boa, na boa Tem alguém aí? Foi de casa Foi de casa Ai, que frio na espinha, cara Tem um baú aqui Aqui, ó Aqui tem mais coisa A torre A antena, né De transmissão Olha que antena legal Opa Vocês ouviram o barulho? Eita Mas não parecia um bip? Ah Olha que legal, cara O que que é isso aqui, será? Bombar? Tá bom Vamos lá O que que é isso aqui? Opa Que da hora Esse aqui, hein, galera Muito legal Opa A torre de transmissão ali Exclamação Tá ficando mais 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 Caraca Eita Eita Pega Que susto Aê, achamos Aê, objetivo completo Achamos Achamos a área da Da instalação A facility Opa Ih, não abre Caraca Caraca Muito legal, né Galera As construções No bioma De gelo Todas coloridas Cara Olha que legal Nossa E ele fez Pedaço por pedaço Da Da Coisa Da Opa Tô 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 Certo Entrar na Facility Procurar o gerador E ligá-lo Isso aqui parece um gerador Ó Que isso Parece muito um gerador, hein, galera Acho que a gente achou Enquanto ele falava A gente já foi achando já Ó Gordinho Caraca Calma aí Se a gente entrar ali A gente sai Consegue sair de novo Vamos tentar Qualquer coisa a gente morre Dá respawn Eu não sei se dá pra sair daqui não, hein Ó Já fui Inde Facility Hub Entramos Entramos por aqui mesmo Nem sei se era pra vir aqui, cara Eita Piga Eita Lasqueira Entramos no lugar, galera Que isso Caraca Tem robôs ali dentro, né Armaduras, né Ó lá Tem umas armaduras ali dentro E pra recuperar Armadilha Asas A, B e C Aí Gerador Sala do gerador Ah, mano Como é que eu abro isso aqui Aqui mesmo Como é que abre Gerador Rum É aqui, cara Tem que ter alguma Alguma alavanca pra abrir Pegar mais esse baú aqui, ó Outra fita Fita Eu já peguei quatro, cara Será que é uma coisa que vai completar tudo? Agora eu não sei se essa é a missão Principal Ah, aqui Achei uma chave aqui, eu acho Aqui, ó Entramos aqui por cima Que nem ratos Ratos não, né Que nem Liso, né Já que não abre essa porta Opa Eita Aí, nossa Geradorzão bolado, velho Power 1 Tá bom Vamos abrir essa porta Caraca Isso aqui Você apareceu aqui do nada Como é que ela apareceu aqui do nada Aqui vai ser a nossa base, eu acho Caraca, que da hora E isso aqui é tudo sem mod, galera Isso que é o mais incrível É doido Bom, galera, ó Esse foi o vídeo introdutório Eu não vou ir nessa próxima aventura Que já vai ser uma aventura bem longa Certo? Esse jogo aqui, ele é bem legal Esse mod Esse mapa Ele tem várias coisas de aventura Tipo, tem bichos Tem mobs dos T's Certo? Então é isso aí, galera Se você joga também a versão Pocket Ou a versão do Windows 10 Certo? Deixa aí a sua sugestão de mapa Não precisa falar o mapa Ah, compra o mapa X Não precisa falar o nome do mapa Fala só o tema Ah, compra o mapa De exploração no fundo do mar Compra o mapa de pirata Compra o mapa de cidade Compra o mapa de veículo Ah, compra o mapa de fazenda Compra o mapa de bicho Tá? De dragão De monstro De zumbi Apocalipse zumbi Só falar o tema Fala o tema O que tiver mais like Vai ser o próximo Aventura Que a gente vai Comprar lá na lojinha Do Minecraft Certo? Então deixa o seu like aí Galera Clica no gostei Se inscreva no canal Mostre a série E os vídeos E o canal Pra todo mundo Que gosta de Minecraft Que você conhece Certo? Deixa aí as sugestões Que eu já falei Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!